Eu vou começar de qualquer jeito, não é isso? Hoje é dia de fazer faxina E eu tô aqui pensando o que que eu vou começar primeiro, por onde que eu começo? Ficou assim, o dia que tu sabe que tem coisa pra limpar Mas não sabe nem por onde vai começar Eu vou começar pelo banheiro primeiro Que tá mais sujo Já tomei banho, cheguei às sete e meia Já são oito horas, eu tomei café E vou fazer essa faxininha aqui em casa, que tá precisando, né? Que pra mim é só sábado Que eu consigo limpar a casa Durante semana, de noite, pauleira E sábado é dia de limpar Ai, gente, deixa eu mostrar aqui Meu novo integrante da família Olha que coisa mais linda Que coisa mais linda Isso aqui é o novo bebezinho da mamãe Porque a minha mimi morreu Olha Olha que coisa mais fofa Não tá vontade de esmagar, olha Adoro gato Prefiro mais gato que cachorro, sabe? Olha que coisa mais linda A minha mimi A minha mimi o carro pegou na frente de casa Ela não para, né? Ela ficou um tempão dentro de casa Aqui Nunca saía pra fora E do lado sumiu Dois dias Tinha saído Não sei como que ela foi lá pra atravessar a rua Agora a gente arrumou isso aqui Isso aqui é menino Né, mimi? É outro mimi Olha lá Olha lá Dá tchau pras meninas É igualzinho a mimi Olha o Zalinho que lindo Ai, ai, ai Que coisa mais fofa da mamãe Adoro gatinho Adoro Vai brincar Eu vou começar a limpar, né? Vou começar pelo banheiro Tá mais crítico, né? Fazer a faxina aqui Tirar esse tapete E já Olha só a situação que tá esse banheiro Hum Olha só E tá bem sujo mesmo Nossa Eu quero passar a vassoura aqui nas paredes Limpar o vidro Meu filho Vou fazer uma misturinha com um bicarbonato, vinagre, sabão em pó, amaciante Primeiro eu vou esfregar Com o sabão em pó Porque ele fica todo manchado, né? Não sei onde é que eu vi Uma receita Ai, gato Deixa eu ver O que ele tá inventando de fazer? Tá mexendo a vassoura Olha ali o tapete O que ele tá fazendo, ó Fazendo arte Mexendo a vassoura e derrubou Mimi É, bom pequenininho Que ele só é de cada gracinha, né? Eu gosto de gatinho Então vamos limpar isso aqui, né, gente? Deixa eu colocar aqui na base Pra parar aqui Vamos ver o que vai dar pra filmar aqui, gente Fazendo uma gambiarra aqui Meu gatinho aqui comigo Vamos ver se vai dar pra limpar esse banheiro Vou passar aqui a minha misturinha com sabão em pó E amaciante E vinagre Esse vidro aqui pra ver se limpa Que tá muito embaçado Começar com esse box Aproveitar que eu tô sem sono Com essa limpeza hoje, né? Porque a hora que o sono bate Não dá Não dá pra fazer nada Eu ainda vou trabalhar amanhã Domingo à noite Trabalhar pra ver se rende, né? É hora de Fazer um dinheirinho mais Esse ano Tenho planos aí Vou herdar um dinheirinho Então tem que trabalhar domingo, né? Tem que batalhar Não tá fácil pra ninguém Então, como tem que trabalhar domingo Eu vou fazer hora extra Aproveitar, né? Eu adicionar o noturno E mais 100% Trabalho domingo, né? Mas vale a pena trabalhar Eu gosto muito de trabalhar lá Fazem 3 anos Que eu tô lá Pretendo ficar Bastante tempo Trabalhando assim Eu tenho uma meta pra esse ano E eu quero ver se consigo Alcançar essa meta Se Deus quiser Então vamos lá, gente Fazer essa limpeza aqui Vou tirar isso aqui Botar pra cá Tá aqui em cima Não sei se tá pra ver daí Tá aqui em cima Tá aqui em cima Não sei se tá pra ver Tá aqui em cima Ainda é ser o pessoal de casa, aqui de casa ainda está dormindo, sabe? Vai fazer muito barulho, precisa acordar, mas também já já desacorda, não é assim o marido de noite ficar muito na cama não, acorda esse cinto. Vou lavar esses dois lados aqui. Fui lá na frente e vi o que que era, que deu um estouro lá, fiquei preocupada, achei que tinha batido um carro, porque um dia bateu um carro ali na frente do meu muro, fez esse barulho, e de vez em quando tem um barulho ali na frente, não era nada não, é porque eu utilizava essa outra bombinha no chão rojão e faz o estouro, ai. Vamos ver, mais um pouquinho. Faz com a parede aqui, vamos deixar encardir isso. Vamos lá. Tem que esfriar o escovão, o sabão, para não deixar encardir. Vamos lá. Pegar o chão. Pegar o chão. Pegar a vassoura. E aí Vamos lá. Aqui, gente. Não dá pra acompanhar tudo, né? Só um pouco mesmo. Mas eu quero deixar isso aqui tudo limpo hoje. Aqui não dá pra deixar encardir, né? Imagina um banheiro novo, recém restaurado, reformado. Não dá pra deixar encardir. Então, tem que sempre passar a escova e a vassoura. Tem que limpar. Vamos ver se dá pra deixar assim. Olha lá, gente. Vamos ver o que que dá pra fazer aqui, gente. Sem o meu esporte. Tem que colocar ali no esporte. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não podemos parar. Só com a China, né? Coragem. Foca na foca. Vamos faxinar, gente. É isso aí. Sábado é dia de faxina. Pra mim, eu acho melhor dia, sábado. E a gente já gosta sexta, né? Eu gosto sábado. Vê que não é questão de gostar. É de poder só no sábado. Só tem que ter que sábado. Lágua no olho. Metear no mesmo. Tem jeito. Cali. Vê. Desligar. Agora eu vou jogar uma aguinha, né? Gente, vai ficar um pouco isso. Vai ficar mais um pouco. Vou jogar as braças das euforas. Tem impacto em cima da pia primeiro. Tirar tudo. Deixa eu ficar liso. Tirar tudo isso pra limpar aqui em cima. Jogar água no chão. Ficar liso. Liso, liso. Tirar tudo aqui em cima. Limpar a casa. Dá um trabalhinho, mas tem que limpar ali. Fazer faxina faz parte. Limpar a casa todo dia. Que agonia. Que agonia. Eu não limpo todo dia, mas... Eu gosto de limpar todo dia. Os sábados. Só sábados. Quando eu tô afim de limpar, eu limpo. Vou limpar a casinha da gente. Aqui. Vem. Liso. Queria botar mais perto, mas não tem como. Vou botar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Acompanhar tudo, né, de pertinho, que está fazendo. Vou lavar esse banheiro aqui. Aqui, eu gosto de já meter a mão aqui embaixo, limpar bem aqui, ó. Por isso que eu gosto de botar a mão. Limpar bem aqui, ó. Passar a esponjinha aqui embaixo. Não dá nada. Passar a mão mesmo. Isso aí. Pega o sabão em pó, um mac boa. E vai. Isso aí. O que importa é limpar. Agora, estrigar o chão. Tirar esse tripé daqui, que está atrapalhando. Vai pegar uma água para jogar aqui. Ó, sabe o que eu vou fazer, ó, de mangueira. Sai tudo. É melhor, porque... Assim, para melhor, ó. Coloquei a mangueira ali pela janela, ó. Então, olha, isso aí... E aí, vai comer a gente tá aqui, ó. Então, vamos lá. Ah, foi. E aí, vamos lá. Vai ter que treinado. E aí, vamos lá. Eu vou jogar um pouco prazer a Play. Vamos lá. 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 Vai para mim, ó. Vamos lá. 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 Hoje da cozinha lavada. Boa a cozinha lavada lavada, banheiro lavado, quero passar uma vassourinha aqui. Hoje hoje eu não vou usar minha vassoura de palha. Hoje eu vou passar essa vassoura que já tá bem velha. Vou passar aqui no meu tapete os cabelos que tem lá. Pelo de gato e tudo mais. E vou limpar, arrumar meu quarto. O Gil tá jogando água lá na rua. Deixa eu ver o que ele tá fazendo Hum, tá lavando a moto E eu vou Passar só uma vassourinha aqui no chão E dar uma limpadinha Básica Tá gente Coisa rápida hoje Não é muito no Quero ela faxinha Só uma limpadinha Já varrei tudo lá pra frente Aventar que a vassoura tá um pouco Molhada E passar aqui ó No meu tapete Gosto muito desse tapete É bem fofinho, bem macio Agora eu fico pra lá É bem fofinho, bem fofinho Gente Pra quem me pediu Eu já vou mostrando já a minha casa Pra quem não conhece, tá E Fazer um tour ali na sala da frente Diz que a minha casa é colorida Mas é só essa parede aqui que eu coloquei o tecido Essa outra ali do lado E na frente ela é colorida porque é onde eu deixo meus artesanatos, tá Ó, essa parede aqui ó Essa parede ali que eu coloquei papel também Que eu coloquei papel também Papel não Que eu coloquei tecido Tá E essa aqui também Que eu colei tecido A gente tem vídeo aí no canal também que eu mostrei Do quadro da Thaís Então é isso que eu Que a minha casa é um pouco colorida Deixa eu mostrar ali depois pra vocês Na frente Ainda não tá totalmente pronta Aqui Ó, aqui a porta Ó, lá Eu deixo meu computador Então essa aqui Aqui pra cá é um corredorzinho E aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu mostrar aqui Ó Que tem a porta Essa porta também Essa parede faz É Continuação dessa Aqui ó Tem essa parte Aqui tem a porta em quadro da filha Tá E aqui a salinha do lado Ó Que é aquela colorida Olha Então aqui Que eu coloco meus artesanatos A janela que eu resclei Olha só Que eu mostrei no vídeo Que é aquela dali As latinhas Aqui é a sala onde eu guardo meu artesanato Então hoje eu quero mostrar pra vocês Esse tour Da casa Minha casa de madeira Que você já vira Minha Pra dizer que é minha Mas Né Minha casa Ó Ela é assim Bem colorida mesmo Essa casa Que eu fiz Essa parte aqui Eu fiz essa colorida Porque é aqui Que eu quero deixar Guardado os artesanatos Que eu faço Né A mesa Que eu decorei Aquela mesa Que eu pintei de preto Eu ainda Ó Essa caixa Eu também fiz Caixa com Tá aí no canal também A caixa de coração Com papelão Caixa de pizza Tá aí E Essa mesa Eu ainda quero comprar O vidro Primeiro eu vou colocar Nela O feltro Eu vou comprar um feltro Colocar embaixo Do vidro Nela Esse puff Eu também fiz Ó Eu já mostrei No vídeo Eu fiz De guardar as tralhas Ali Que ainda Eu vou varrer Então aqui É a salinha Aí eu coloquei Ó O espelho Ali ó Dá pra ver Ó O espelho Ficou bem grande Ali nesse cantinho Ó Coloquei ali Né Aqui que eu Pra mim trabalhar Porque Gosto De colocar Um batomzinho Uma coisinha Então aqui Que eu deixo Na minha maquiagem Então aqui Que eu precisava De um espelho Então por isso Que eu fiz Aquele espelho Pra colocar aqui Fica melhor Pra mim Ó Pera o corpo inteiro Né Então aqui Eu gosto de maquiar Já deixo A minha maquiagem Aqui E aqui também Tem a minha sapateira Fica o meu sapato Só o meu roupeiro Fica lá no meu quarto Então aqui Eu só coloquei A sapateira E as minhas maquiagens Aqui Então aqui Eu fiz Essa Prateleira Aqui Comprei Essa tábua E esses Pezinhos aqui Ó Meu cunhado tinha Ele me deu Então Pintei ele Era de ferro Sem pintar Não sei Ao menos Já fez Aí eu comprei Essa madeira Coloquei aqui Pra me guardar Meu artesanato Aqui em cima Que eu fiz Aquelas latinhas Que eu fiz No vídeo Aqui Todas as garrafas Que eu fiz No vídeo Tá aqui Então Essa sala Vai ser Minha sala De Artesanato Até a minha Fita Tá aqui Minha fita De costura Coloquei aqui Tem que guardar Ali na caixa Aqui no lugar Então aqui Olha Que eu mostrei Ó Aqui é mais Umas canecas Que eu decorei Ó Que é uma caneca De alumínio Que era lá Do meu serviço Que eu A gente ganhou Lá da Arconic E eu Não usei mais Eu decorei ela Olha que bonitinha De florzinhas Só pinguinhos mesmo Fica uma graça Né Decorei ela aqui Dá pra usar Pra bastante coisa Guardar Maquiagem Guarda caneta Essa outra Que também Quebrou a asa Ó Decorei ela também Aquelas garrafinhas Que eu pintei Essas latinhas Aqui são latinhas Qualquer Que eu achei Não sei onde Que eu achei Essas latinhas Aí coloquei Guardanapo Aí coloquei E passei Ó Pintei dentro São tão bonitinhas Essas latinhas Que eu achei Tá Em algum lugar Que eu achei Então eu decorei Então eu decorei Aqui mesmo E aqui também Onde eu deixo Meu computador Ó Essa mesinha Que eu também Coloquei Contact Nela É uma mesinha De computador Mas eu ainda Quero decorar Para ela Quero inventar Coisa Nessa mesinha E outras latinhas Recicladas A minha cadeira Que eu reciclei Também Que eu mostrei Junto no vídeo Da reforma Que eu pintei Ela Deixando do ladinho Uma madeirinha Ali também Decorada Aqui que eu deixo Meu computador Nessa mesinha Minha mesinha Des trabalha Não fica na onda E essa Essa Eu quero mostrar Essa aqui Que eu fiz Para minha irmã Ainda vou escrever Aqui Porque ela tem Uma loja De foto Eu coloquei Aqui foto Laguna Eu vou mandar Para ela Vou Para ela Colocar canetas Papel Assim As coisas Lá da loja Aqui Eu ia mostrar Isso aqui No vídeo Mas eu Até esqueci De gravar Mas são Com rolinhos Gente Isso aqui É com rolinhos De Tem lá No meu trabalho São fitas Então Eu aproveitei Coloquei embaixo Foi uma madeirinha E colei São só Rolinhos De fita Decorado Eu quero mostrar Uma ali Que eu fiz Também Que eu achei Uma graça Deixa eu lá pegar Olha Esse aqui Que eu deixo Aqui nessa prateleirinha Olha Tigrezinha Esse aqui Também é Com rolinhos Ó Com rolinhos De fitas Só uma tábua Né Ó E eu encapei Com papel Dá para colocar Aí deixei Esse espacinho Aqui No meio Para colocar O papel E as canetas Lixo de unha Né Que eu estou sempre Quebrando a minha unha Então deixo ali Ó Forrei por dentro Né Ó Eu achei Legalzinho Esse papel Que tigrezinha Achei legal Então lá Ó Deixo lá Para colocar O que é de caneta Os papéis Né Então é isso Gente Aqui é minha salinha Ó Minha salinha De artesanato Vou deixar Minhas coisas Aqui Então é isso Gente Eu vou encerrar Esse vlogzinho Aqui de hoje Sábado Aqui para vocês Pouca coisa Que eu fiz Tá gente Mas olha Para quem caiu Aqui nesse canal De paraquedas Que não é inscrito Mas se gostou Já sabe Gente Se inscreve aí Curte meu vídeo Aí para me ajudar Gente Peço de coração Se gostou Se inscreva Ative o sininho Para receber mais Atualizações nos meus vídeos Às vezes recebe Às vezes não Diz que tem que clicar Duas vezes lá no sininho Em breve eu vou fazer O sorteio aqui do canal Tá gente Eu ainda não vou fazer já Quem não viu ainda o vídeo lá Que eu vou fazer lá no meu blog Quem já está lá no blog Já deixou o recado Pode esperar que eu já vi Já vou pegar o nome de todo mundo Eu vou fazer um vídeo já Falando quem eu vou sortear Vou mostrar direitinho Quem eu peguei Tá Eu vou falar no vídeo Quem eu sortear Para mandar o brinde Quem não sabe O brinde é uma garrafa E suculenta Deixa eu mostrar aqui a garrafa Ó Tá aqui junto com meus Uma garrafa Com o meu nome Tá autografada Olha Bem bonita Vai ser essa garrafa Eu vou colocar Nela É canal Fátima Porto Se vocês preferirem Dizer aí Canal Fátima Porto Ou só o meu nome Fátima Acho que eu vou Escrever canal Fátima Porto De recordação Do meu canal Tá bom Quem ganhar Então é isso aí gente Beijos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau